Olá, muito bem-vindos. Nós da Educação em Realidade estamos muito contentes de participar da Semana Especial no Cielo. É uma grande alegria para nós essa participação no blog das Ciências Humanas e tem destacado os artigos, as publicações das revistas das áreas das Ciências Humanas que pertencem ao Cielo e para nós é uma grande alegria, portanto, fazer parte dessa semana. Durante essa semana vocês poderão acompanhar publicações a respeito do nosso último número. Nessa primeira participação da Revista Educação em Realidade, nessa semana especial, nós queremos contar um pouco a história da revista e a importância da Revista Educação em Realidade no cenário brasileiro e internacional. A Revista Educação em Realidade foi criada em 1976 e é uma revista publicada desde a sua fundação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vários dos elementos que eu poderia destacar, ao invés de eu destacar, eu vou deixar que as nossas editoras, que foram editoras antes da minha gestão, que eu convidei para participar com muita alegria, porque elas, além de terem sido editoras da Educação em Realidade, são pesquisadoras de reconhecida importância no Brasil e internacionalmente também. São pessoas que conhecem a história da revista, mas conhecem também o campo da educação no nosso país e podem, portanto, situar melhor a revista também no nosso país. Com muita alegria que eu tenho aqui a participação das professoras Marisa Forraber Costa, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da URCS, e da professora Rosa Maria Bueno Fischer, também da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por estarem conosco. Eu vou, então, passar a palavra, primeiro, à professora Marisa Costa, para ela contar um pouco para nós a sua história da revista e também a sua participação como editora, professora. Muito bem-vindo, professora Marisa Costa. Olá, Gandin. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Falar da revista, para mim, sempre é uma coisa muito boa. Eu sou professora aposentada, já, do Programa de Pós-Graduação em Educação também, mas eu só vivi muitos anos por essa faculdade e eu assumi a editoria da Educação em Realidade em 1993, quando eu ainda era aluna do doutorado em Educação. Eu estava terminando o meu doutorado. Mas eu sou admiradora e curtidora da revista desde muito tempo antes disso. Então, eu acho que, como a gente está num tempo em que está se esquecendo muito a história, eu acho, e as histórias, eu acho que isso é responsável, em parte, pelo momento complicado e até tenso e dramático que eu acho que nós vivemos no Brasil hoje. Então, eu quero lembrar um pouco sobre como se constituiu essa revista em plena ditadura. A Educação em Realidade foi criada em plena ditadura, em 1976. Pessoas importantes como o Frei Rovilho Costa, depois ela teve como editor também, que ajudou a revista, o Tomás Tadeu da Silva, depois o Fernando Becker. Quando eu assumi a revista, em 1993, a gente sabia que precisava criar e queria criar um conselho editorial com componentes internacionais. A gente não tinha isso, era tudo muito caseiro, muito local ali. A gente queria abrir, indexar a revista em outros indexadores para ela circular mais. A gente começou a se dar conta que a revista precisava se abrir para temáticas polêmicas. E eu me lembro que, quando eu peguei a revista, eu peguei, naquela época, da grande polêmica que se tornou nacional das discussões sobre o construtivismo pedagógico. Foi um artigo do Tomás Tadeu desconstruindo o construtivismo pedagógico e uma defesa, depois, do Fernando Becker, a respeito da desconstrução. Foi desse espírito, eu acho, que surge essa ideia de que a linha editorial da educação e realidade, e isso muito estimulado pelo Tomás Tadeu, não precisava ser uma linha editorial que contemplasse, eu até levantei ontem um pouco as ideias que a gente tinha anotado, que contemplasse os debates do momento, as questões candentes, polêmicas, na área, no campo da educação, as ideias que agora já circulavam em outros países e começavam a circular no Brasil, como era o caso dos estudos culturais, enfim. Mas, para mim, o que caracterizou a linha da educação e realidade, que ela traz até hoje, é ela ser destemida para enfrentar as polêmicas, para trazer autores polêmicos, às vezes, inclusive, na contracorrente do pensamento dominante na área. E isso oxigena qualquer cabeça, as ideias de qualquer leitor. É importante isso. E isso é fundamental para a democracia. Muito obrigado, Marisa. Vamos ouvir a professora Rosa Fischer, que foi a editora antes que eu tivesse assumido. Eu tenho a honra de ter feito parte do conselho editorial, da revista, quando a professora Rosa era editora. Então, Rosa, queremos muito te ouvir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Coisa boa, coisa boa estar aqui com a Marisa, com o Timo Gandinho. Obrigada pelo convite. É o seguinte, como a Marisa falou, apaixonante. Editar uma revista, editorar uma revista, como a educação em realidade, no ambiente da faculdade de educação, foi desde o momento que eu assumi, que foi em 1997, eu estava me preparando para fazer o concurso. Eu era técnica, especialista em educação, e a Mélion Bordaz me convidou para ser editora. Foi uma honra. Eu tinha terminado o meu doutorado e ela me convidou a assumir aquilo ali, mesmo não sendo docente da URGS. E aí, claro, um mês depois que eu assumi, eu fiz o concurso e passei. Bem, eu fiquei de 1997 a 2007, 2008. Dez anos. Dez anos na editoria. E era, como a Marisa disse, um trabalho artesanal. O primeiro número tinha um artigo do filósofo José Américo Peçanha sobre o problema do conhecimento. Para mim, foi uma marca da minha editoria, do meu trabalho, porque ele tinha feito uma palestra na Amped, em 1993. E, em 1997, a gente conseguiu o texto todo que, até hoje, os alunos de doutorado e mestrado utilizam, que é a história de que a gente... Ele começa com Clarice Lispector, dizendo a lógica do portanto, 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 é limitadora. A gente precisa abrir o pensamento. E aí, essa história de abrir o pensamento e sair de uma lógica linear e do portanto, da personagem lá, da Clarice Lispector, para mim, é a marca da revista. É uma revista que se expande. É uma revista que se expande no sentido de abertura, abertura do conhecimento e abertura do risco. A Marisa falou, ela assume o risco de, às vezes, publicar alguma coisa completamente inesperada e fazer aquelas edições que nós fizemos. Do livro, da revista sobre Deleuze, por exemplo, nós fizemos um número só sobre Foucault. A gente assumia o risco de pegar um autor e fazer um número especial sobre ele. Outro número que foi fantástico foi editado e coordenado pela Annalice, que foi sobre as artes. E a gente conseguiu, a artista plástica Hélida Tessa, fazer a nossa capa, a qual veio para o lançamento da revista com aqueles prendedores de roupa e dizia, me dá a sua palavra. Me dá a sua palavra. É isso. Me dá a sua palavra. O que você quer escrever aqui? E o lançamento com o vinho, com convidados especiais, com falas especiais. Então, a revista circulou pelos assuntos de gênero, discussões sobre gênero, fortíssimas no mundo todo, estavam ali presentes na revista. O texto da Joan Scott, que foi, antes da minha editoria, que foi publicado e traduzido, acho que pela Guacira Louro, a primeira revista a falar sobre isso. A história, claro, dos estudos culturais estavam ali. E, ao mesmo tempo, a gente estava discutindo psicanálise e educação, também uma novidade, que depois a Simone Ricks, a própria Margaret Sheffer e tal, continuaram com esse tipo de discussão, discussão sobre a filosofia do sujeito, independente de ser multiculturalismo ou de estudos pós-estruturalistas. Não. A questão do sujeito é importante. Aí convida lá o Fernando Becker para entrar numa discussão de novo, sobre isso, pega a psicanálise e pega o sujeito nos estudos culturais. É outra coisa, é um trabalho. Acho que a Marisa falou com entusiasmo, o Gandin falou com entusiasmo, e eu falo com todo o entusiasmo do mundo, porque trabalhar, produzindo conhecimento a partir do texto de colegas do mundo todo, e ver os nossos alunos utilizando nossos alunos e alunos de todo o Brasil, a gente vê nas bancas que a gente faz, está lá a educação e realidade, o artigo e tal. Enfim, eu tenho o maior orgulho, maior orgulho, e eu acho que talvez seja uma das coisas mais criativas que eu fiz durante toda a minha trajetória na faculdade de educação. Quando eu comecei a ser editora da revista, a gente arriscou fazer capas artísticas, capas que não eram o título só em uma coisa mais neutra. A partir de 97 mesmo já, a gente começou a pedir para um artista visual da Faced para fazer capas em que se jogava com a arte internacional, de tudo que é jeito, de uma forma que... E eu vi depois que algumas revistas, como a própria... Outras, Educação e Sociedade, outras, começaram a arriscar nas capas e tornar as capas mais bonitas. Vocês duas, muito obrigado, em nome de todos nós da área da educação, pela contribuição que vocês deram para que a nossa revista pudesse ser o que é hoje, não é? E, com isso, quero deixar o convite para todo mundo que está nos ouvindo, que acompanhe essa semana especial da Educação e Realidade no Cielo. Essa realidade não para, continua nessa ideia que a Marisa defende, de que nós sejamos sempre alguém que está provocando as fronteiras do campo, não é? Essa é a ideia da Educação e Realidade. Muito obrigado e sigam-nos nessa semana. Obrigado, Rosa. Obrigado, Marisa. e um grande abraço para vocês. Obrigado.